Bom, eu sou o Luiz Mário, professor de informática da IMF Tarsila do Amaral e estou aqui para apresentar, para falar um pouco sobre os GTs e eu tinha preparado um vídeo com bastante imagens, bem ilustrado e deu problema no lascado do vídeo e aí eu tenho que usar o plano C, porque o plano B não consegue Então eu peço antecipadamente um pouquinho de desculpa porque eu vou ficar devendo para vocês as imagens e é uma pena porque eu tinha bastante material para ilustrar a fala e o trabalho que a gente desenvolve aqui na região Como eu disse, eu vou para o plano B C Eu sou o Luiz Mário, professor de informática educativa da IMF Tarsila do Amaral e antes de mais nada, quero compartilhar com vocês duas questões elementares A primeira é que eu tenho um problema muito grande para começar a falar em público E o segundo é parar de falar Desta forma E para não ter problemas, com o pessoal da organização, eu preparei a estratégia do vídeo mas não deu certo, então vocês vão ter que maturar Peço encarecidamente que vocês me avisem, por favor, com uma hora de antecedência para que eu possa ir concluindo a minha fala Brincadeiras à parte, eu sei que o tempo é curto e ainda tem muita coisa boa para a gente prestigiar Então vou direto ao assunto Grupos de trabalho e articulação territorial da DREP o Tantan Confesso que o desafio de falar sobre os GTs é grande E peço desculpas antecipada caso comenta a inelicadeza pelo risco de reduzir ou simplificar as ações e os desopramentos realizados pelas equipes de trabalho O que eu vou dizer agora é fruto do que eu vivencio participando em um desses grupos Como é de conhecimento de todos, temos aqui na nossa diretoria vários grupos de trabalhos que versam sobre os mais variados temas Como por exemplo o GT Esporte, o GT Educação e Cultura, o GT Protagonismo, o GT Ético-Racial e o GT Sustentabilidade As diretrizes que norteiam as ações dos GTs são as mesmas Propiciar espaços de construção e participação democrática Com a representação de pessoas das unidades escolares As quais assumem o compromisso de multiplicar as discussões e reflexões de cada GT com seus pares Criando assim redes interrelacionais de pessoas e ações espalhadas pelo território Dito de outra forma, é juntar e misturar pessoas para fortalecer ações Compartilhar problemas e multiplicar soluções E por mais estranho que pareça, ou até mesmo contraditório Nós nos dividimos para multiplicar Não sei se vocês perceberam o chapéu para tentar se esconder, mas não está dando certo Na verdade, abrindo parênteses, essa é a roupa que eu uso no trabalho que eu realizo lá na escola, na horta E de imediato a primeira coisa que causa é estranhamento e um monte de riso com os alunos Aí falam, olha lá, lá vem um cowboy Mas não parece muito bem um cowboy, né? A mais para jardineiro por causa do sol e tal Mas eu sou conhecido quase como um cowboy Pelo menos para os pequenininhos Voltando aqui ao contexto E é importante destacar que a divisão, nesse caso, não reduz em partes menores Ela amplia, multiplica e se transforma em infinitas possibilidades É um milagre da descentralização, do empoderamento e o livre exercício do protagonismo Numa descintura em rede com espaços de autoria Eu participo do GT Sustentabilidade Representando a Emérico Tarsela do Amaral Meus colegas participam de outros grupos de trabalho E na medida do possível, compartilhando e implementamos ações Para enriquecer o nosso fazer pedagógico As imagens que nós iríamos ver São os registros das ações e desampamentos da equipe do GT de Sustentabilidade Acho importante sublinhar Que apesar de puxar a sardinha para o nosso lado, o GT de Sustentabilidade Enfatizo que o reporte ilustra apenas uma fração do potencial articulador da nossa rede E o compromisso de cada um dos grupos de trabalho Pelo território do Butantã e na região de Pinheiros Deste ponto em diante, passo para a segunda parte dessa apresentação A Emérico Tarsela do Amaral e o GT Sustentabilidade Aqui conto um pouco sobre as ações que orbitam o tema Sustentabilidade realizadas na escola Novamente, sublimo outro reporte dentro desse reporte maior Mais uma vez, o que eu apresento aqui é uma fração das diversas ações espalhadas em nosso território Sei disso por diversas maneiras Temos encontros formativos mensais nos quais trocamos experiências Fazemos visitas técnicas itinerantes e vivenciamos na prática Ao vivo e a cores à realidade dos membros do grupo Realizamos também expedições para renovar e ampliar os nossos olhares sobre o território Ou seja, qualquer escola que estivesse aqui e agora Para relatar suas experiências com o GT Sustentabilidade Seguramente teria muito a compartilhar E a Emérico Tarsela do Amaral, o que tem a dizer? Bem, por aqui também temos muito a compartilhar Quanto ao GT Sustentabilidade, nós não estamos sozinhos Ele é fruto da parceria da nossa Diretoria de Educação com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente Pelo Núcleo Verde e Meio Ambiente Centro-Oeste 1 E é por meio desta articulação intersecretarial Que estabelecemos outras relações territoriais O ponto de convergência das nossas ações sustentáveis nas escolas Tem pelo menos um elemento em comum A horta no espaço escolar A partir daí, tudo pode acontecer Aqui na Emérico Tarsela do Amaral, começamos com uma horta E a partir daí vieram o Jardim Aromático A horta na telha com materiais reciclados A horta suspensa em garrafas PET O Jardim Linear, em latas e vasos com caminho de estacionamento A horta na cozinha, que conta com a parceria das cozinheiras e da equipe de limpeza O sistema de irrigação por gotejamento, para economizar água A composteira, que transforma em adubo Restos orgânicos da cozinha Resíduos do pó de café e chá da sala dos professores E as folhas das árvores, recolhidas pelo pessoal da limpeza Reduzindo de maneira significativa o volume de resíduos da escola Construímos um jardim no bosque, recuperando uma área degradada E, em fase de implementação, o projeto de robótica com sucatas eletrônica Discute, entre outras questões, o consumo e o descate correto para o lixo eletrônico Vale lembrar que toda essa estrutura não foi construída num passe de mágica Tudo isso levou algum tempo E também passou por várias fases de avanços e retrocessos A cada ano, e já se passaram oito anos, muita coisa aconteceu E é pela força da rede, nessa articulação territorial Que seguimos sempre em frente, recorrendo aos colegas diretamente Ou mediados aqui pela diretoria de educação Por exemplo, a nossa escola foi visitar a EMEI Down do Vale Nogueira Para aprender sobre o minhocário E a EMEF Piana Mook visitou a nossa escola para conhecer o trabalho com a ordem E assim a gente vai ter um trabalho colaborativo E o que isso tudo tem a ver com informática? Bom, eu sempre digo que terra e tecnologia começam com a letra T E isso já é um bom começo Mas as relações não varam por aqui Dá para ir bem mais além A tecnologia por si só perde o sentido E somos nós que damos esse sentido a ela A informática educativa perpassa todas as disciplinas Se levarmos em consideração a cultura digital em que vivemos Na EMEF da Escola do Amaral Só tem um professor editador de informática educativa Portanto, dou aula para todos os alunos da escola No começo, a horta era do professor Luiz E com o tempo foi ficando cada vez mais claro Que a horta é de quem cuida E aí as coisas ficaram mais divertidas Várias mãos para cuidar, cultivar e colher Ultimamente, a cada ano que se passa Mais e mais donos se apropriam das diversas hortas espalhadas pela escola Em 2014, um dos temas dos trabalhos colaborativo autoral Foi o sistema de ligação para o botejamento Em 2015, os primeiros anos desenvolveram em parceria com a informática educativa O projeto Água como Fonte de Vida Que usou e abusou da horta suspensa Neste mesmo ano, outro TCA sobre o tema compostagem Foi desenvolvido por um grupo de alunas Agora em 2016, novamente, os primeiros anos Desenvolve o projeto Mãos na Terra e a Terra nas Mãos E utilizam a horta na telha A horta na cozinha faz alegria na hora do almoço da equipe de limpeza A salada é garantida Mas e a informática? Onde entra em tudo isso? É importante lembrar que a tecnologia e a sustentabilidade Tem uma relação direta com as nossas vidas E essas questões, devidamente tratadas durante as aulas Amplio com o repertório dos alunos Utilizar os recursos tecnológicos da informação e comunicação De maneira responsável e criativa é um desafio enorme dentro do ambiente escolar E essa questão é minimizada em nossa escola Quando, por exemplo, é incentivado o uso do celular Para registro fotográfico, produção de entrevistas ou reportagens E gravações de paródia durante as aulas de informática educativa E como eu já disse, o privilégio de dar aula para todos os alunos da escola Possibilitações coletivas e colaborativas em grandes escadas Como, por exemplo, a construção do Jardim do Bosque Onde mobilizou todos os alunos Ao ponto de todos se sentirem donos do Jardim do Bosque Finalizo essa apresentação dizendo o seguinte Por algum tempo, realizei o trabalho solidário Solitário sobre sustentabilidade dentro da própria escola Com a participação do Jardim de Sustentabilidade E articulação no território Nós nos fortalecemos enquanto parceiros E o trabalho tornou-se colaborativo E isso faz toda a diferença E para terminar, convido a todos a participarem dos nossos encontros Curta também, no Facebook O nosso grupo Rede Municipal de Escolas Mais Verdes e Sustentáveis Ou a nossa página, GT Sustentabilidade Entreventeiros E é claro, participar dos encontros também Do GT Sustentabilidade Que é aberto e convite que tem estendido a todas as escolas Para que a gente possa multiplicar os nossos conhecimentos Obrigado Obrigado Obrigado